Veja como é viajar no bike trailer na visão do passageiro, muito legal! Meu nome é Renan, vi que o meu bike trailer, que o meu pai tá puxando, eu vou mostrar como é o meu bike trailer. Eu tô filmando o bike trailer, tá bom? O final do bike trailer. Oi pessoal, vi que o meu bike trailer, eu gosto de andar de bicicleta, do trailer, eu gosto de ver os animais, o cavalo, vaca, boi, touro. Tchau! 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 Tchau!